Estamos em um tour na Maia Maia. Quero um bocadinho. Não sei o que acontece na Maia Maia. Aquele barco. Então é... É assim. Vamos ver o nosso vencone. Maia Maia! Vamos ver. Vamos lá... Não. É um bom dia. É um grande barco. Tem que ser cuidado com o que está acontecendo. É um barco muito grande. Tem que ser um barco muito grande. Tem que ser um barco muito grande. Aquele barco muito grande. Obrigado.